Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje a gente estamos aqui em uma lenda nova, né Thaís? Aham. Foi nos passados, pediram para a gente vir investigar essa casa aqui. Morava um casal de senhores nessa casa e o senhor, ele acabou tendo um infarte e morreu. Infarte, que fala infarto, né? Ele teve um infarto e acabou falecendo dentro da casa. E a mulher dele, a senhora, ela ficou morando por algum tempo sozinha nessa casa. E ela falava para os filhos que ela via o pai na beira da cama, olhando ela de noite. Como se ele quisesse contar, falar alguma coisa, né? É, como se ele quisesse contar alguma coisa para ela, falar alguma coisa para ela. Aí tinha hora que ela estava na sala assistindo TV, ela via passando, disse que era ele, né Thaís? Diz que o espírito desse senhor está nessa casa. Essa senhora, ela já faleceu há algum tempo, essa casa já está abandonada há algum bom tempo, né Thaís? Sim. E pediram para a gente vir aqui investigar, ver se o espírito desse senhor está mesmo aqui nessa casa. Foi nos passados aqui, ó, a chave, olha o chaveirinho aqui, Thaís. Ó o santinho. Ó o santinho. E foi nos passados, pediram para a gente vir fazer a investigação. E hoje a gente veio para fazer a exploração, fazer o reconhecimento local, sentir como que é o clima, ver como que é a casa, para a gente estar voltando de madrugada, né Thaís? Isso mesmo. E olhando por fora, parece que essa casa faz um bom tempo que não veio ninguém aqui. Parece mesmo, hein Tiago? Essa porta está tudo empilhada, ó. Olha essa janela aqui, ó. Janela, o lugar é tenso. E a gente vai ver também se o espírito dele continua, né Thaís? A gente vai ver se é verídico. É, se é verídico. Foi por causa da gente. Hoje a gente vai fazer a exploração, então. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora para mais exploração. Tá isso, ó. Olhando aqui, parece que ela está cheia de teia de aranha, tá vendo? Sim, olha essa fiação aqui. Nossa. Só está o filme, hein. Pior, hein cara. E ó, essa porta aqui está de ferro já ardona, hein cara. Vamos tentar abrir ela? Cuidado da aranha aí, cara. Onde? Não sei, estou falando. Cuidado da aranha se abrir. Ah. Olha, até é ruim de entrar. Aí bate ele lá para cá. Nossa senhora. Que casa sinistra, velho. Olha a cor dessas paninhas. Ai, Tiago do céu. Já deu medo de entrar, velho. Fiquei com medo, cara. Licença. E é pequeno, Tiago. Não é grande, não. Só morava os dois aqui, Thaís. Mas de fora parecia ser grande, né? Meu Deus. O que é aqui? Olha aqui. Aqui é o quarto. Olha aqui. Olha isso de pé, cara. Está pegando a câmera? Tira a sua lanterna. Pega daqui, olha. Daqui que conseguiu filmar. Ah, dá para ver, olha. Nossa, cara. Olha o tamanho do quarto, Tiago. Não tinha nem rodapé, olha. É verdade, cara. Olha esse fio aí, curado. Tô uma choca. E, olha, provavelmente que podia ser o quarto deles, né? Pode ser. Talvez a cama seria por aqui assim, ou ali. Não sei. Os pães na cama estão aqui. Ela estava dormindo, acordada e via ele assim. Não tem. Não sei, cara. Imagina, o susto. E ela falou, ela contava, né? Que via ele e ele tinha, parece que ele queria contar alguma coisa para ela, né? Como se ele quisesse falar, né? Quem passou essa história para a gente, pessoal, falou que ela sempre falou que sonhava com ele e ele tinha alguma coisa para contar para ela, mas nunca falava. Então, ela já faleceu hoje em dia, né? Será que o espírito dele também não está mais aqui, porque ele só queria contar para ela? Então, não sei, né? Que a casa é sinistra, né? Já está vendo, então, trilha aqui, olha. Esse aqui era escultinho antigamente. Hoje, eu acho que nem existe uma escultinha desse jeito. Que a casa é sinistra, é? É, é muito. Tem esse. Que é esse aqui? Deixa eu ver. É, daí acende, sem lâmpada. Acosta a porta, né? Aqui era a sala, né? Aqui era a sala. É o que era a sala. Nossa, mas é muito pequeno. Trilho, olha. Pode ver ter quadros aqui, olha. Quadro aqui, quadro ali, quadro ali. Quadro aqui, aqui, aqui. Pode ser de santo, porque a chavinha já... O chaveiro já é de santo. Ou será que não foi ela que põe, olha, o chaveiro? Não, é de cortina, tá vendo? Então. É porque eu acho que aqui não tem porta, ó. Talvez colocava um cortina aqui na porta, tá vendo? Ah, sim. Vamos olhar aqui. Meu Deus do céu. Não, vamos olhar aqui, galera. Tá, pega. Ó. Ó, o sofão tá mexido, pessoal, ó. Cara, essa casa dá medo, hein, velho? O banheiro vai ter que entrar um só, tá esse? Você filma ou você quer que eu filma? Vai entrar lá pra ver a porta aí da porta? Ó, tô olhando, calma só um pouquinho. Ah, o onde eu tomava banho aqui é muito pequeno, ó. Então. Nossa, muito pequeno, gente, esse banheiro. Caraca. Pequenininho. Só tem ali? Não tem. Ó, aqui eu acho que tinha um espelho, tá vendo? Bem pequenininho, esse banheiro. Olha, o tramelinho. Olha, o tamanhozinho bem feitinho, ó. Tirou o quarto. Nossa, essa janela é estranha, hein, cara? Estranha, né? Caraca, velho. O que que é essa marca aqui? É de cupim, ó. Isso é de cupim. Ele disse que onde tem cupim tem o quê? Isso aqui onde tem cupim, assim, na volta da casa, tem nenhum ano, pessoal. Ó, janelinha, essa janelinha antiga, ó. É. Aqui não tinha cortina, ó. Eu acho que pendurava com prego. Ó, uma fiação aqui de desligado. Bem solta, né? Ah, vai, então. Ah, não tem energia, não. Ó, mais marca de pé. É. Pode ser que alguém veja aqui, não, Thais. Você viu ele no canto, ó? Tá molhando. A filtração, né? Parece que tinha uma porta improvisada aqui, ó. Tenta mexer isso daí. Aí, ó, tá vendo? Parece que era uma porta improvisada. Só tinha uma tomada, só essa daí no quarto. Só? Não tinha mais, né? É mesmo? Antigamente não punhava muita tomada, né? Será que é isso? É o seu cocô de rato. E o seu pisando. Certo. Come um pavete, ó. Será? É, geralmente, Thiago, quando eles fazem um corredor assim, ó, eles colocam a porta do outro quarto aí, ó. Suíte, né? Não. Corredor e a porta de um quarto aqui e a porta do outro quarto aí. É, a porta sai. Ai, vai, vai, vai. E a porta sai aqui, ó. É. Geralmente, quando tem esse corredor assim, as duas portas ficam assim. A casinha é bem pequena, cara. Bem pequena. Será, Thiago, que tem alguma coisa aqui? Que era a cozinha desse tamanho? Cozinha. Mas que estranho. Oi, mãe, a pia ficava onde? Eu não sei. O quê? Eu não vou olhar aqui. A irmã não tá até bom, hein, tem isso? Tá. Cuidado, tem bicho, hein? Acho que não vai ter nada. Tem nada, não. E essa porta aí? Pode ser, tá aberta? Tá aberta. Eita. Mas aqui não tem a pia, né? Não, aqui não. Só que tem... Ah, tem dois colos daqui, Therese. Tem? Tem. Ui, aí é a plantação, né, amor? Aqui, essa é a lavanderia, ó. Ah, não. Aqui era a pia, rapaz. Ah, aqui é pia, Thiago. Aqui era a cozinha. Nossa Senhora. Será que aqui era a cozinha ou a lavanderia? Não, tinha aqui era a cozinha. Sabe por quê? Ficava um fogão aí, ó. Olha essa parede de gordura, ó. Tira a sua lanterna. E solva a parede de gordura. Será possível? E aqui era a pia. Mas olha, como que cozinha aqui, gente? Isso aqui é um forno. Então. Aqui é quente pra caramba. Tem nada pra essa porta? Não tem, velho. Love you. Love VR. Olha, bagulho de coisa. E esse que eu descomendei é o quê? Você precisa de dispensa? Hã? Dispensa? Quer olhar ali? Ah, acho que eu quero uma dispensa, né? Tá mais uma janela, cara? Pequena, né? Acho que eu quero uma dispensa, Thiago, ó. Ah! Corpinho, olha o tamanho do barulho de corpinho, cara. Você tá louco. E aqui? Ali tem um tanque, pessoal. Ah, tem um negócio aqui. Acho que aqui é onde planta, né? As coisas. Aqui deveria ter um tanque, ó. Olha o... Coisinha. Né? Que sinistro. Aqui tem outro tanque, Thiago, ó. Outro tanque. É. Não entra aqui? Não. Bem sinistra essa casa, hein? Sinistra demais, velho. Você acha que tem alguma coisa aqui mesmo à noite, assombrada? Que é tormenta? É isso. Eu senti o clima bem pesado aqui, assim. Não sei se é por causa que a casa tá fechada há muito tempo, sabe? Uhum. Um negócio bem estranho, cara. Viu? Não sei, cara. Parece pra mim que aqui o clima é muito pesado. A gente vai ter que voltar um dia e passar o K2 pra ver. Sim. Pede manifestação, alguma coisa assim, pra ver se tem alguma coisa realmente aqui. Sim. Que essa história bem conhecida aqui é, né? Que ela contava. Então. Diz que... Ela dormia, ela acordava, via ele em pé, assim, na beira da cama. Tava na sala assistindo televisão e passava, né? Daí. Uhum. Esse trigo fez banho de outras coisas aqui, ó. Mas é isso aí, né? Uhum. Vamos encerrar e vamos sair? Vamos lá. Bom, velho, vamos encerrar aqui dentro por causa do vento lá fora. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto e é nóis. Fui! Tchau, tchau.